Este mundo é meu. Oi, eu sou o Goku. Sua morte também foi vista pelo seu irmão Enishi. Ele amava muito sua irmã e ficou arrasado quando ela morreu. Por causa disso, Enishi odiava Kenshin com um sentimento quase desumano. Depois de um tempo, Enishi encontra Kenshin novamente na Batalha de Toba Fushimi, cujos cabelos e olhos ficaram brancos e turquesa, devido ao choque extremo e a dor emocional. E Enishi decide se mudar para Xangai, não querendo viver em um país criado pelos revolucionários e aquele que matou sua irmã. A vida de Enishi em Xangai foi incrivelmente difícil. Ele frequentemente se encontrava acometido de doenças, fome e ferimentos físicos. Estando à beira da morte muitas vezes, quase não sobrevivendo. Seu desejo de vingar Tomoe era a única coisa que estava em seu coração. No entanto, em algum momento, uma rica família japonesa acolheu Enishi e cuidou dele até recuperá-lo. Uma vez que estava saudável novamente, ele assassinou a família a sangue frio e roubou sua fortuna. Pois a visão de uma família vivendo em felicidade era insuportável para ele, porque sua própria família tinha sido destruída por Kenshin. Enquanto saqueava, ele encontrou um livro, conhecido como Tanto Hosen, que foi a base para ele aprender o Atojutsu. Uma combinação das artes de espada japonesas e chinesas, estudada por generais da era da dinastia Min. Utilizando a velocidade e o poder de corte de Unihonto, a espada japonesa. O Atojutsu foi a chave para chegar ao topo do subferrâneo de Xangai. Ele estabeleceu uma organização especializada na fabricação e tráfico de armas. Foi Enishi quem vendeu a Shishimakoto, o navio de guerra de Nengoku. E ele afirmou possuir pelo menos mais 10. Depois de passar muitos anos na China, Enishi decide retornar ao Japão para começar sua vingança. E ele recrutou a ajuda de outros 5 mercenários. E todos se reuniram em uma mansão em Okohama. Kenshinota um homem com braço só, no restaurante Akabeko. E imediatamente se lembrou que foi ele quem cortou seu braço. Ele decidiu começar com ataques contra conhecidos de Kenshin. E eles destruíram o Akabeko. Senhor Rimura! Senhor Rimura! Inspetor, o que aconteceu? Fala, bigodinho de Ziburza! Alguém disparou um tiro de canhão do Monte Ueno bem no meio da cidade. O disparo destruiu um restaurante chamado Akabeko. Peraí, o Akabeko? Os dois deixam um bilhete com a palavra de Inchiu. Justiça dos homens. Mas o que isso significa? Não era pra ser justiça divina. A justiça divina significa que alguém age no meio dos céus. E destruíram também Maikawa Dojo e a residência Uramura. A justiça divina significa que alguém age no meio dos céus. A justiça divina significa que alguém age no céus. Falo! A justiça divina. Sano ao chutar em Wambo, ele deixa uma bomba, fazendo referência a One Piece. Sofra, sofra mais, e agora atinja a Reina. Após os ataques, Enishi encontrou Kenshin em uma ponte, revelando que as armas usadas por seus camaradas foram fornecidas por ele. Mas você é... não pode ser. E se passaram 14 anos, com essa sua espada imunda, eu saí do Japão e fui pra Xangai. Me livrei da morte inúmeras vezes. Fui subindo na hierarquia da máfia de Xangai. Pensando apenas num dia em que voltaria pra vingar a morte da minha irmã. E dizendo para Enishi, mesmo que Tomoe quisesse a vingança, ela não ia querer o massacre. E declarando sua intenção de atacar o Kamiya Dojo. Dando a eles 10 dias a partir de então. Só aguarde. Já é chegada a hora da Jinju. Os meus companheiros também tem questões com você. Pode acreditar, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. E ele informa seus companheiros sobre seus planos em Yokohama. E foi visto lamentando a morte de Tomoe. Se perguntando porque ela tinha que morrer. Kenshin também teve suas lembranças e contou para seus amigos sobre sua história com Tomoe. Foi no fim do Shogunato. A história. De como este servo ganhou esta cicatriz. Após um período de 10 dias. Enishi forneceu a seus aliados um armamento novo e aprimorado. Enishi chegou em grande estilo para o tão esperado dia. Com fogos de artifícios e dentro de balões. Dizendo que agora está a altura para o Jinju. O primeiro a atacar é Kujiranami. Que pulou do balão e apontou seu canhão para eles. Mas Kenshin foi mais rápido. Usou o punho de Sano. Para pular na altura dos balões. E usou sua técnica. E tem Mitsurugi Ryusen. Mas Kujiranami se levantou do bloco. E deu um tiro com seu canhão. Sano com sua Zambatou. Rebateu o tiro. Como se fosse uma bola de baseball. Kenshin finaliza com o golpe em Kujiranami. Vamos lá! Tava Inui! O setor vai até o final. No entanto, o Tava e Inui descem dos balões, destruindo o portão do Dojo. E logo Sagara e Inui começam a lutar. Inui com sua manopla, dizendo que nunca foi lutado em batalha, enquanto usa elas. E ele havia revelado que seu mestre morreu contra Kenshin, usando sua mesma técnica. Seu mestre era Tatsumi, o líder do Yaminobu. Sua técnica combina com golpes fortes e movimentos rápidos. Suas duvas chamadas de Tekou, permitem que Inui desvie de golpes, espadas e balas. Ele usa elas para compensar a falta de uma defensiva. Enquanto o Sano era espancado, Otau pergunta para Kenshin se ele vai deixar seu amigo morrer. E Kenshin diz que se ele morrer ali, será porque o Sano foi um verdadeiro homem até o fim. E a Riko não podendo fazer nada, dizendo que se fosse outra pessoa, ele não diria aquilo. O único homem que pode lutar ao lado de Kenshin, é o Sano. E que um dia ele também chegará lá. Nesse momento, Gen desce do balão, mostrando a nova forma de Wambo. Unidade 3, modelo de batalha violenta. Essa versão tem as articulações necessárias para se movimentar livremente. E de repente, o Riko dá um golpe em Otau, para Kenshin poder seguir em frente e enfrentar Gen. O Batosai deu um salto no ar e tentou cortar o braço de Wambo. Mas Gen esperava por isso. Gen havia deixado uma pele de borracha, extremamente elástica. E linhas de controle de aço, que Kenshin não conseguiu cortar. Mas o mestre das marionetes, havia subestimado Kenshin. E antes de dar seu ataque, ele diz para Gen que não tem tempo para perder com bonecos. Ele usa seu estilo, Hitei Mitsurugi-ryu, até o limite do elástico e vira sua espada. Estilo Hitei Mitsurugi! E assim rompendo o elástico e cortando o braço de Wambo. E após isso, Kenshin dispara a Enishi, descer e lutar. E Enishi responde, dizendo que ele está no comando. E que o julgamento pelos pecados cometido como Hitokiri, é ele quem dá as ordens. O mestre das marionetes, usa então o mecanismo de livre articulação. Atacando brutalmente Kenshin. Com apenas um golpe, Kenshin fica gravemente ferido. E ele fica surpreso ao saber, que não só o braço pode girar, mas seu corpo inteiro também. Gen, usando toda a força elástica de Wambo, ataca o Batosai. Porém Kenshin foi muito mais rápido, e usou outro braço cortado de Wambo para se defender. E dizendo que ele está brincando com bonecos. Enquanto ele não saber o que é dor, ou o sabor do sangue, tudo o que fizer é brincadeira. E Kenshin deduz, se ele não consegue cortar o Wambo, ele pode desativar o mecanismo por dentro. Com sua sakabatou, ele introduz uma pedra no corpo de Wambo. E assim parando o mecanismo. E dizendo para Gen, que a perda de sangue ou dor, são sinais de irregularidade ou perigo para o corpo. E finalizando com Amakakeru Ryu no Hirameki. E do outro lado Sagara usa seus punhos, e quebra as manoplas de Inui. Porém, isso acaba destruindo suas mãos. E Inui aproveita esse momento para atacar Sano. Mas Sagara usa sua cabeça, como um fim na luta. Ultrapassando seus limites, e conseguiu chegar a excelência. O Tawa, um especialista em ferramentas assassinas, joga um pote misterioso em Yahiko. E usa sua técnica da espada demoníaca. Com uma alta velocidade, e conseguindo mudar de direção, indo direto para Yahiko. Kauru descobre que ele usa a força do magnetismo. Ao pressionar sua espada na banha, ele consegue usar seus ataques. Yahiko, ao descobrir isso, consegue pegar a banha de Otaua. Mas ele esquece o que Kauru havia falado sobre manter a distância de Otaua. E como esperado, Otaua aproveita o momento que Yahiko está perto, e é brutalmente atacado. Kenshin então, decide lutar. Mas Yahiko se levanta, e dizendo que se protegerem sempre ele, nunca conseguirá ser mais forte do que ele é. E pede por favor, para deixar lutar. Otaua com raiva, ataca ele com sua espada. Mas Yahiko se defende, com o estilo Kamiya Kashiryu. Usando a técnica, Ogi no Mamori. A espada do inimigo, é agarrada nas costas das mãos. E escorre ao longo da lâmina, até atingir o punho. Yahiko então finaliza, com Ogi no Seme. Enishi então revela, que havia deixado um ataque surpresa. Era Yatsumi, que estava ali escondido. Ele faz parte de uma tribo, que coloca anéis de ferro, em crianças recém-nascidas. E assim seus braços e pernas, ficam mais longas. Facilitando o alcance de ouro, dentro de cavernas. E nesse momento, chega o único do Shinsengumi, considerado imortal. E dizendo, que para um monstro, ele fala muito. Yatsumi fica com raiva, e o ataca. E para a surpresa de todos, o ataque deixou o chão, parecendo um fosso. Yatsumi, mostrando ser muito ágil, consegue ferir Saito. Saito consegue pegar a garra de Yatsumi, com a ponta de sua lâmina. E enfia sua espada, no braço de Yatsumi. Fugir de um inimigo, não é a maneira de um samurai. E nós de um samurai, vivemos por esta lei! E ele saltou sobre o dojo, onde havia minas terrestres. E dizendo, que seu plano tinha apenas começado. E começou a cavar o chão, formando um campo de contenção, com as bombas. Yatsumi ativou algumas delas, e perguntou a Saito. Como era o medo, de não saber onde elas poderiam explodir. No momento, em que Yatsumi surgiu para atacar por cima. Saito deduziu o ataque, e agarrou sua cabeça e jogou no chão. E puxou sua espada, no braço de Yatsumi. Quando Saito vai cortar a Yatsumi, Kenshin o impede, e segura sua espada. Dizendo que não deixará ninguém morrer, diante de seus olhos. Deu o golpe final! Sinto muito. Mas este servo jurou a sua sacabatô, que nunca mais mataria alguém. Viva nesta nova era! Viva nesta nova era! Viva nesta nova era! α discurada... PЕJCIA